Oi, pessoal! Mais um vídeo de coelhinho. Esse aqui é só a carinha, tá certo? Vou explicar pra vocês poderem decorar laço. Vocês podem tá fazendo aquela sacolinha pra colocar suas peças dentro e colando na frente, aquela sacolinha de TNT, em homenagem à Páscoa. Pode tá fazendo ele no EVA, colocando num lápis, né? Decorando alguma coisinha aqui pra Páscoa, né? A critério de vocês. Então, gente, nós vamos precisar, né, desse molde aqui. Esse molde eu fiz o seguinte, aqui é um círculo de 3 centímetros, tá bom? Um círculo de 3 centímetros, ó. Aqui. O que que vocês vão fazer com esse círculo? Vão pegar essa orelhinha aqui. O molde dela tá lá no meu Facebook. Ela vai ter dois tamanhos lá, o tamanho maior, que é esse aqui. E esse aqui, ela tá dizendo que é a parte de dentro da orelha. Então, você vai usar a parte de dentro da orelha pra fazer esse menorzinho aqui. Aí, você vai colocar em cima do círculo, tá vendo? E recortar de um lado e do outro. Aí, vocês vão fazer esse daqui, tá bom? Aí, vocês vão cortar no feltro ou na lonita, onde vocês quiserem. Eu já cortei aqui no feltro, bem durinho o feltro, já agumado, tá vendo? Cortei dois pedacinhos de lonita menor. Aqui tá o molde. Eu peguei e cortei ele menorzinho um pouco. E vou colar ele aqui dentro, ó. Dessa maneira aqui. Tá certo? Aqui, pessoal, eu já passei a cola de silicone líquida, né? Espalhei bem aqui nas pontinhas, em tudo quanto é o cantinho. Pra ter certeza que não vai ficar nenhum canto sem cola. E vou colar ele aqui, ó. Tá vendo? Tentar centralizar e ver se tá certinho do mesmo tamanho um do outro. Pronto. Feito isso agora, eu vou aplicar o pompom pra formar a carinha. Tá vendo? Aqui são dois pompons. Eu vou... Separei aqui dois pompons branquinhos. Tá vendo? E separei esse aqui vermelhinho. Esse aqui, na realidade, eu tirei desse cordãozinho aqui. E esse aqui eu comprei com a Edma. Tá certo? Então, eu vou juntar os dois pomponzinhos aqui. Vou colar um no outro. Com um pouquinho de cola quente. Tá vendo aqui assim? E vou colar o narizinho agora, aqui. Onde eu recortei. Tá certo? Bem pouquinho mesmo. Aí, eu vou colocar aqui em cima, ó. Tá vendo? Aí, eu só vou vir agora aqui, ó. Você vê que eu não colei aqui, não. Colei ele aqui assim, ele vai ficar assim, ó. Com o narizinho meio que pra fora aqui. Agora, eu vou passar a cola aqui. Desculpa, gente. Passar a cola aqui embaixo, tá vendo? E agora, eu vou colar aqui. De uma maneira que fique... Não fique sobrando a parte de baixo. Ó. Tá vendo? Ixi, eu esqueci de colar o pistilho. Eu vou ter que tirar aqui pra gente colocar. Então, aqui eu colei o pistilho. Eu descolei, né? Porque eu tinha acabado de colar. Colei o pistilho. E agora, eu vou colar a carinha aqui. Ó. Ele é o bigodinho do coelho, né? Aí, eu vou... Achatar ele mais um pouquinho aqui pra ficar... Tá vendo? Agora, nós vamos colar o olhinho. Aqui é um olhinho móvel. Aqui é um olhinho móvel. Vocês podem tá comprando em papelaria. Muito simples. Ó. Tá vendo? Nós vamos colar o olhinho agora. Então, pessoal. Tá aqui prontinho o nosso coelhinho. Ficou lindo, né? Então, aqui eu apliquei esse aqui, ó. Nesse lacinho aqui, ó. Como é que ficou lindo. Tá vendo? E esse daqui, eu vou aplicar ele num elástico. Esse elástico bem fininho aqui que eu adquiri com a Edma. Então, eu vou colocar ele assim. Vai ficar bem mimosinho. Tá bom? Aqui eu vou cortar um feltro, furar, furar, colocar aqui dentro. E vou colocar aqui, vou colocar um reculador nela. Tá bom? E esse daqui, eu vou colocar na outra tiara. Vai ser uma parecida com essa daqui, que eu vou colocar um coelhinho no meio também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau. E até o próximo vídeo.